O resultado do teste sai em cinco minutos em qualquer unidade de saúde. O tratamento é de graça e imediato, através do Serviço de Assistência Especializado, o SAI do município de Porto Velho. A novidade é que a partir deste ano, as pessoas detectadas com o vírus HIV já passam a receber tratamento médico, diferente dos anos anteriores, em que o tratamento estava disponível apenas para quem manifestasse a doença, a AIDS. Você começa o tratamento precoce, todo tratamento precoce é bem aceitável, né? E o que aconteceu foi isso. Começou o tratamento de HIV e as pessoas acham que aumentou os casos de AIDS, mas não é. A AIDS é a doença em si. Então, a doença, nós tivemos este ano 53 casos, até agora, no meio do ano. O ano passado, nós tivemos mais de 300 casos de AIDS confirmada. Não foi HIV, o ano passado foi AIDS mesmo. Então, este ano, se você fizer uma comparação, caiu e bastante. Em 2013, foram registrados em Porto Velho 396 casos de AIDS. Até a metade deste ano, já foram detectados 53 novos casos. Ao todo, na capital, hoje são cadastrados 1.784 pessoas com a doença. O teste você faz em qualquer unidade de saúde, que é o teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C. For diagnosticado que você tem a doença, tem o HIV, o vírus, é encaminhado ao centro especializado, né? Que é o SAI, o Serviço Especializado de Assistência. Lá, já começa o tratamento do HIV. Porque quando a AIDS vier se manifestar, talvez nem se manifeste. Dependendo do organismo da pessoa, talvez ela nem se manifeste. A AIDS é uma doença que ainda não tem cura, mas tem tratamento. E a pessoa infectada pode melhorar sua qualidade de vida tomando os remédios. Usar sempre preservativo, não compartilhar seringas ou agulhas, são dicas essenciais para não contrair a doença. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.